Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, a gente está começando mais uma edição do Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional. Hoje, sexta-feira, dia 20 de maio de 2022. Já começa a nossa edição do Sextou e, na sequência, vamos trazer aqui os principais destaques de hoje, na companhia do nosso comentarista, o analista político que fala de Brasília, o Jonas Carreira. Antes, eu peço para quem está chegando agora, você que ainda não fez a inscrição aqui nos canais, é muito importante que você siga este programa. Então, faça a sua inscrição, toque o sino para ser notificado e deixe o seu like. Dê o seu like já no início do programa, no início aqui do JM, portanto, do Jornal Mundial, que é para, exatamente, essa nossa live ter uma abrangência muito grande. Então, aproveite para fazer a inscrição aqui na TVC Jornalismo, TV+, e também no canal Jonas Carreira. Na sequência, vamos trazer aqui o Jonas, provavelmente está com um probleminha aí de internet, internet, mas ontem tivemos aquele problema de internet com o Jonas, acredito que hoje ele acabou de sair, provavelmente teve uma queda já no início aqui do JM. Bom, vamos então repercutir, enquanto o Jonas não chega, enquanto ele se prepara para chegar, já vamos trazer aqui os principais destaques do Jornal Mundial, edição desta sexta-feira. Então, a notícia principal, a manchete principal, notícia aí que está repercutindo não só no Brasil, mas também no mundo, né? O Brasil se curvando aí, o Brasil se arregando, esse desgoverno aí, entregando aí o Brasil de mão beijada para esse bilionário. essa manchete, então, abrindo aqui o Jornal Mundial. Elon Musk veio garfar a soberania nacional com a submissão do entreguista Bolsonaro. Então, esta é a nossa manchete principal desta sexta-feira. E o outro destaque, já vamos falar também desta outra notícia. Essa notícia também já está repercutindo, porque uma atualização no conflito entre Rússia e Ucrânia, né? E se Ucrânia também é entre aspas, porque a verdadeira batalha é entre Rússia e o imperialismo, ou seja, é entre os Estados Unidos, é entre a OTAN, é entre a União Europeia. Então, em operação de desnazificação da Ucrânia, Rússia anuncia a rendição do líder do batalhão nazista Azov. Então, teve uma rendição lá, teve exatamente uma rendição geral, mas o principal aí, o comandante, o líder, né? Do batalhão nazista Azov, ele se entregou, e para não ser linchado, né? Ele teve que ser retirado lá daquela metalúrgica, aliás, siderúrgica, perdão, ele teve que ser tirado de lá num carro blindado. Meramente ele saiu de lá blindado porque a tendência seria exatamente linchar, a população queria linchar esse comandante aí dos nazistas do batalhão Azov. E outro destaque internacional, Estados Unidos terão que pedir dinheiro emprestado a China para enviar à Ucrânia, afirma senador. Então, mais uma atualização aqui também nesse conflito envolvendo a China, né? Então, Jonas Carreira, até que enfim o Jonas chegou, o Jonas que está neste momento em Brasília, e o Jonas Carreira pode emprestar aquele dinheirinho extra aí para os Estados Unidos, porque a situação está a cada dia pior. Seja bem-vindo, Jonas Carreira. Beleza. Boa noite, Valdo. Boa noite a todos e todas, telespectador e espectadora da TVC Jornalismo e da TV+. E, mais uma vez, é uma honra estar dividindo aí o cenário com você, Jornal Mundial. Valdo, eu perdi a primeira notícia, como é que está aí? Eu estou meio perdido, Valdo. Bom, por enquanto, eu passei as manchetes, fiz aqui uma apanhada geral, ou seja, a escalada aqui do JM, fiz aqui um rápido apanhado com as manchetes e agora vamos começar já a repercutir as principais notícias de hoje. Mas, só para fazer aquela introdução, te chamar aí para você cumprimentar o nosso espectador, o nosso militante digital. É isso aí. Enquanto o Jonas se ajeita aí em Brasília, vamos repercutir os principais destaques de mais um sextou. Então, e esta notícia aqui, Jonas Carreira, a notícia que está repercutindo, é claro que isso aqui, eu não tenho dúvida que é mais um factóide, né, para gerar repercussão, para esconder a realidade dessa história macabra aí desse desenvolvimento. Então, eles vão sempre, a partir de agora, provocar algum tipo de evento e este aqui é um evento programado para desviar o foco principal, mais um dos tantos. Então, esse Elon Musk veio, na realidade, garfar a soberania nacional com a submissão do empreguista Bolsonaro. Então, o que ele veio fazer aqui no Brasil? Ele veio dar uma garimpada, dar aí uma olhada no garimpo do Brasil, veio dar uma garimpada nas riquezas brasileiras. E, então, nesta sexta-feira, 20 de maio, o Jair Bolsonaro entregou o Brasil ao homem mais rico do mundo. É esse, como já estão zoando aí com esse bilionário aí, é o Hélio Mosca, né, é o Hélio que veio exatamente colocar a mosca na sopa do Brasil. Então, além de entregar o mapa da Amazônia, Bolsonaro ofereceu a base de Alcântara ao Musk para que o bilionário lance seus foguetes. Ele veio com essa história de lançar foguetes, é um evento legal, que vai ajudar a Amazônia, vai adorar toda a região amazônica, que ele vai trazer recursos para as escolas no Brasil, aqui nas escolas no norte brasileiro. Mas, na verdade, ele veio limpar as riquezas brasileiras. Eu não tenho dúvida disso. Ele veio exatamente botar o olho no Brasil. E aí, esse governo submisso, o lacaio, mais uma vez, se ajoelhando para esse sujeito aí que é, esse sujeito aí, ele tem trânsito livre nos poderosos aí que comandam o império. Ele transita livremente aí no estado profundo, nos Estados Unidos, ele navega na Casa Branca, numa boa, ele entra, deita e rola na CIA, ele entra lá no Congresso, no Congresso Norte-Americano, ou seja, ele deita e rola porque ele é o dono do mundo, né? Eu sou o dono do mundo, eu entro sem bater na porta, chuto a porta, chuto o balde, e é isso que ele veio fazer aqui no Brasil. Agora, e tem mais ainda, né? Acredito que o negócio não fica só nessa superficialidade. Ah, mas você está falando que é uma superficialidade? Sim, se você comparar aqui, o que ele veio fazer aqui, os arranjos e os ajustes que ele vai exatamente aplicar nas eleições aqui, para tentar derrubar, tirar o presidente Lula, o ex-presidente Lula aí de mais um mandato, eu não tenho dúvida que o grande esquema que está sendo montado com esse Elon Musk, é exatamente interferir nas eleições agora de outubro deste ano. Então ele veio com essa história aí de, ah, vem ajudar o Brasil, claro que vou também usar, já recebeu de mão beijada para usar exatamente essa plataforma de lançamento de foguete, que é uma das melhores, né? Essa de Alcântara é uma das melhores do mundo, inclusive em termos de acesso ao espaço. É um local muito propício. E aí que ele vai ajudar o Brasil, que ele veio, que essa empresa dele vai ajudar a monitorar a Amazônia. Mas, ô Jonas, ele veio exatamente, o Jair Bolsonaro está soltando foguete, porque a ideia deles é, juntamente com aquele fascista lá, que fez toda a campanha do Trump, né? Essa dobradinha, esse trio aí com o Bolsonaro, um quarteto com o Trump, colocando mais o Trump no meio, é interferir para que o Bolsonaro seja reeleito agora em outubro. Mas queria ouvir o Jonas Carreira. É, é isso aí, Val. O problema, né, está certo que o tem, o Elon Musk é uma, é um, traz um simbolismo para o nosso capitalismo atual, que encaixa principalmente economias periféricas num dogma neocolonial. Então, assim, a figura do Elon Musk, como você falou, ele transita em todas as áreas do governo norte-americano. Durante um monte dos perfis aí, de personagens que transitavam aí no ranking de homens mais ricos do mundo, pessoas que estavam se inserindo nesse perfil de empresário do ramo da tecnologia, né? A gente viu que o criador do Facebook foi um dos homens mais ricos do mundo. Depois veio o Bill Gates, sempre vendo esse discurso de transição energética, de carro elétrico, né? E se inseriu também no ramo, nesse ranking aí de personalidade mais rica do mundo. E o pior, né, do capitalismo. Ou seja, o Elon Musk, ele, para entrar, ele entra com esse discurso, falando da exploração de matérias-primas dos territórios aí, principalmente dos países periféricos. E, incluindo isso, o seu perfil golpista, né? Todo mundo sabe, na história do Elon Musk, no seu currículo como empresário de homem mais rico do mundo, tem ali o golpe que ele financiou na Bolívia, nosso vizinho parceiro, para a extração da matéria-prima que ele necessita aplicar na sua fábrica para dar rumo ao seu discurso de transição energética. E o mais perigoso é isso, né? Nós estamos lidando com o homem mais rico do mundo, que é um golpista e necessita de uma prima dos territórios periféricos no qual o Brasil está encaixado. E o Bolsonaro apoia, precisando desse tom golpista para não deixar o Lula ganhar, está correndo, dando tiro, como diz aí o ditado popular, dando tiro para todos os lados, e chamou o Elon Musk para tentar engariar aí um aliado golpista para os seus interesses eleitorais em 2023. Então, é um assunto mais perigoso do que, por exemplo, veio o general, não sei de onde, do Pentágono fazer uma reunião aqui com o general Heleno. E todo mundo falou, nossa, vai ter golpe, não sei o quê. Para mim, o mais perigoso é a presença de um cara como o Elon Musk em nosso território, tendo uma reunião com o Jair Bolsonaro no momento eleitoral. Então, é de abrir os olhos aí da militância. É isso aí, você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, o noticiário brasileiro, é o noticiário internacional. Aqui na companhia do nosso comentarista, o Jonas Carreira de Brasília. Já peço para quem está chegando, você que acompanha meramente aqui a live, você que está acompanhando de maneira passiva, venha ser um agente ativo aqui no chat. É aqui no chat que você pode mandar a sua mensagem, você pode mandar a sua crítica, a sua opinião. Então, para quem nos acompanha, venha aqui para o chat e interagir. Aqui você pode interagir entre eu, o Jonas, entre os que estão por aqui também, entre os colegas, os amigos, os companheiros aqui no chat. Então, venha para o chat, porque é por aqui que você pode interagir. E por falar nisso, já queria mandar aquele alô, aquele abraço aí para o nosso camarada Estefano Barbosa. E diz aqui o Estefano, isso é verdade, mas com certeza a oposição vai abortar isso já, já, outubro chega. Vamos ver. Acredito aí que o Estefano está se referindo exatamente a essa possibilidade, desse esquemão que está sendo montado aí entre Bolsonaro, entre Trump, entre esse Elon Musk e também o Bannon, o Steve Bannon. Isso aí eu não tenho dúvida que está nesse quarteto Steve Bannon, está esse Elon Musk, claro que o pupilo, o Bolsonaro e o Trump. Há esse interesse desse quarteto. Isso é um perigo. Ainda o Estefano, ele diz aqui, Musk atualmente está envolvido em assédio moral e sexual, escravidão, abuso de poder, etc. Ele explora crianças no Congo, Zaire, minas de lítio, cobalt, etc. Esse Musk, ele está mais sujo do que pau de galinheiro. Eu não tenho dúvida. O Estefano tem toda a razão. Ainda o Estefano diz aqui, curiosidade, no evento de Musk, Fábio Faria, deu fungada estranha, parece que está cheirado. Agora, duas coisas estranhas aconteceram neste curto espaço de tempo, Jonas Carreira. Hoje, tivemos recentemente o Bolsonaro apertando na mão do tucano, daquele tucano lá do Moraes, do Alexandre de Moraes. Depois de um atacar o outro, um ataca de lá, outro ataca daqui, daqui a um pouco, os dois lá de mão, apertando a mão um do outro. Isso aí está mais do que visto, que é tudo um cenário montado. E hoje, Jonas, hoje, quem é que estava nessa reunião lá com essa trope aí? O Dias Toffoli. Quer dizer, o STF está de brincadeira, né? Esses dois pupilos aí, que seriam os neo-STFistas, os grandes baluartes aí do STF, primeiramente, os dois ditos inimigos aí, Bolsonaro e o Moraes, estavam aí, um comendo as tripas do outro, né? E acabaram lá de, um dando beijinho aí na boca, aí no lábio do outro. Agora, o Dias Toffoli, né? Na reunião lá com o Mosca, com o Bolsonaro. Então, ô Jonas, é como você diz, né? Isso aí está tudo liberado, né? Isso aí está tudo, é tudo farinha do mesmo saco, não é mesmo? É, Valdo. Ninguém está preocupado, Valdo. Desses caras aí, ninguém está preocupado com a privatização da Eletrobras. Ninguém está preocupado com a privatização da Petrobras, do Pressal. A mesma agenda econômica do Paulo Guedes é a mesma do Temer, é a mesma da Rede Globo, é a mesma do Moraes. Então, assim, ninguém... A briga entre eles é para a gente ficar depois tweetando, retweetando, dizendo, olha, o Legião de Moraes vai perseguir o Silveira. Não, não sei o quê. Enquanto isso, a Eletrobras está saindo da soberania nacional do Brasil, a Petrobras está saindo, o Perea é sal, nem se fale. Então, assim, é tudo farinha do mesmo saco, tudo combinado, para acabar com o Brasil. Val? Exatamente. Ainda chegando aqui no chat, também a Deneide, ela diz aqui, boa noite, Val de Jonas e todos aqui do chat. O Stefano Barbosa ainda diz, pessoal, acredito que a oposição vai se prevenir e abortar os planos de Bozo. Não sei, não podemos ter muita esperança aí, porque a oposição também, neste momento, está totalmente congelada. Literalmente falando, estamos neste clima de muito frio, já no clima, já o inverno batendo na porta, e estamos aí, literalmente, com a esquerda congelada, com a oposição congelada, não acredito muito neste momento, a não ser que surja aí um superaquecimento e aí sim poderemos ter uma mudança radical e que precisamos neste momento. Bom, vamos então repercutir a próxima notícia? Na sequência, vamos falar, trazer aqui mais mensagens do nosso chat. E esta outra notícia, notícia aí também atualizando todo o conflito lá entre Rússia, Ucrânia, Império, em operação de desnazificação da Ucrânia, Rússia anuncia rendição do líder do batalhão nazista, Azov. Então, de acordo com essa reportagem publicada pela RT, o comandante do regimento Azov, o Denis Prokopenko, foi transferido da fábrica em um veículo blindado especial. Então, todos os militantes, todos os militares do batalhão nacionalista, nazista, Azov, bloqueados na siderúrgica Azovstal, em Mariupol, renderam-se, anunciou o Ministério da Defesa Russo nesta sexta-feira 30. Então, desde segunda-feira, lembrando que eles depuseram as armas e renderam 2.439 soldados ucranianos intrincheirados em Azovstal. Então, os Jorás Carreira tiveram que tirar esse cabra safado, desse líder dos nazistas, num blindado, né? Ou seja, tiveram que tirar ele num blindado, porque ele ia ser linchado. Ele literalmente seria linchado, porque a população quer o couro desse líder dos nazistas. Ele que é o braço direito do Zelensky, né? Então, é tudo um assim como o outro, coladinho no outro. E aí, ele se entregou, quer dizer, a mando do Zelensky, o Zelensky, entrega as armas, entregue-se e entregue também todos os demais soldados aí, portanto, totalizando aí dois mil, esses dois mil quatrocentos e trinta e nove soldados ucranianos que estavam intrincheirados lá nessa metalúrgica, aliás, nessa siderúrgica, perdão. Então, acredito que a Rússia está passando a régua porque o grande reduto ainda, esse foco de reduto ali na região era exatamente esse abrigo, esse abrigo antibomba, esse abrigo nuclear que estava sendo ocupado por esse batalhão aí, por forças, também outros comandantes aí das forças armadas e tivemos a prisão aí de comandantes. Então, esse é o líder do Azov, mas tem outros comandantes também, subcomandantes do Azov, tem comandantes também do exército dito, o exército oficial, porque na realidade o Azov também faz parte da folha de pagamento aí do governo ucraniano, portanto, eles fazem parte aí desse dito comando militar oficial, e aí o que aconteceu? entregaram as armas, eu não sei se o Jonas assistiu aí, mas essa matéria publicada pela RT, que é a Rússia Today, essa matéria aí publicada, tem um vídeo lá que mostra tudo, ou seja, o que aconteceu lá, eles saindo desse local, e sendo revistados inclusive mulheres, temos lá mulheres que faziam parte desse exército nazista. Então, a Rússia acredito que vai para, eu diria assim, a etapa final, mas passando a régua mesmo, porque agora vem a parte final, que é Odessa, 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 como queiram, e Odessa aí fecha essa ferradura aí, ou seja, fecha toda essa região aí do leste e sul entre Ucrânia e Rússia, essa região fronteiriça, e aí fechou a ferradura. Aí não tem mais saída para o mar para a Ucrânia, e aí o papel da Rússia de desnazificar, desarmar e tirar esses fascistas aí que estavam massacrando o povo dessas regiões, ou Jonas Carreiro. É isso mesmo, Evaldo, então, e é importante que o nosso trabalho no YouTube, mesmo que tenha pouca audiência, seja um pingo no oceano se comparado ao que é mostrado na Globo News, mas é importante esse trabalho que a gente faz, e é importante botar o título como Desnazificação e Batalhão Nazista Azov. Hoje eu estava vendo pela Globo News, Val, essa retirada, essa rendição do líder do batalhão, e na Globo News botou quase igual o nosso título aqui, Valdo, só que não colocou a desnazificação e não colocou o nazismo rotulando o batalhão Azov, o que é um trabalho de desinformação para as pessoas que assistam e veem, poxa, coitado, a gente morreu. Eles ocultam, né, Jonas? Eles ocultam. O nazismo, eles traduzem o nazismo como nacionalismo, que é uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Batalhão nazista coloca um batalhão nacionalista, e não usam esse desnazificação, né? Eles não usam de jeito nenhum. Eles usam que é um conflito, né, que foi exatamente provocado pela Rússia, pelo Putin, porque o Putin quer o sanguinário e mais nada. Mas prossiga. Exatamente. Escondem, por exemplo, que o batalhão Azov, a farda do batalhão Azov traz um símbolo que recorda aí a SS, toda a mitologia nórdica que os nazistas usavam, que é o som negro. Então, assim, mostra só o que é interessante para o mundo ocidental para trazer uma cultura de russofobia para o mundo ocidental. Aí, junto, depois dessa reportagem, mostraram os crimes de guerra da Rússia, Val, mais de mil crimes de guerra que a Rússia cometeu. aí eles mostram lá uma prova em vídeo. Aí você vê a prova do exército russo exterminando civis. Aí você vai assistir, você vê uma fileira de pessoas que estavam apaisando, pareciam ser ucranianos, e dois soldados, não sei se era russo ou se era do próprio batalhão Azov, porque tem prova que o batalhão Azov estava matando dos próprios ucranianos para incriminar os russos. Aí eles diziam, a Rede Globo disse que isso era uma prova de que existia um extermínio por parte dos russos dentro do território ucraniano para acabar com os civis ucranianos. Ou seja, uma desinformação e ao mesmo tempo um crime internacional que a Rede Globo, a mídia ocidental faz contra a Rússia, infelizmente. Então, por isso, o meu comentário é esse, é muito importante a gente fazer esse nosso trabalho aqui com um pingo no oceano, mas ao mesmo tempo trazendo a verdade para a militância. Mesmo que seja dentro de uma caixinha, mas aí a gente vai difundindo a nossa informação e muito bem elaborado aí o título, Val. E espero, como você falou, espero que o exército russo acabe 100% com o batalhão Azov e conclua a desnazificação da Ucrânia. Val. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, o noticiário nacional e internacional da companhia do Jonas Carreira que fala de Brasil. E ainda sobre, para finalizar toda essa situação lá do conflito, né, para você ver o tratamento desses nazistas do batalhão Azov, né, eles estão revistados, eu não vi, como diz na gíria, um pipoco no cascudo de um soldado lá nazista. O pessoal que está sendo, que aparece lá com uma perna engessada, outros lá todos, todos, tudo rasgado, machucado, eles, logo em seguida, tem alguém lá que dá uma assistência, que já colocam eles num local lá de transferência e aí tem todo um tratamento lá, um curativo prévio, então esses cabras aí, eles têm que ser presos, julgados e têm que ser condenados aí. Eles têm que ser condenados porque, no mínimo, no mínimo a condenação porque o que eles fizeram seria paredom, né, todo mundo aí no paredão porque eles simplesmente colocaram o povo civil lá, emparedaram o povo, fuzilaram centenas de civis e para nada acontecer, então acredito que eles vão agora, vão ser conduzidos até a Rússia, vão chegar, vão levar na Praça Vermelha, quem sabe vão colocá-los deitados naquela imensa praça lá pro povão ver, assistir toda a situação desses nazistas aí e tirar a farda deles aí à base de baioneta o Gerardo Carreira, tirar os botões, arrancar os colhões aí desses nazistas à base de baioneta o Gerardo Carreira, arrancar os colhões aí desses fascistas, é isso aí. Bom, vamos então repercutir a próxima notícia? Antes eu queria fazer aquele convite para quem está chegando agora, venha aqui para o chat, é importante que você dê uma chegada até o chat e deixe a sua mensagem, é muito importante você deixar a mensagem porque você deixando a mensagem você ajuda também a dar repercussão aqui no Jornal Mundial. Então já queria mandar um aluno e um abraço para quem chegou agora, como o Stefano Barbosa ainda está por aqui, ele diz aqui recados aos militantes, militontos, né, anti-Rússia se visitam de Rombo, se vistam, perdão, se vistam de Rombo e vão enfrentar os russos pessoalmente. Então deixo aqui o Stefano Barbosa a dica, né, importante aí essa dica aí quem sabe para esses anti-Rússia. O Bolsonaro também ao lado, diz aqui o Stefano Barbosa, né, o Bolsonaro ao lado do Collor falando no fim da velha política é como fazer campanha contra a cocaína ao lado de Fernandinho Benamar ou ao lado do Collor mesmo, né. exatamente, né, o famoso nariz aí de Tamanduá, o Collor de Nelo era conhecido aí como o narigão de Tamanduá, né, porque aspirava tudo, né, o aspirador de pó gigante. Então, como diz aqui o Stefano Barbosa. Bom, na sequência vamos trazer outras mensagens aqui para você. então venha para cá, deixe a sua mensagem para quem está aqui meramente assistindo, você que está de forma pacífica, passiva, pacífica, né, não seja tão pacífico assim, seja um pouco rebelde também, venha aqui para o nosso chat. Bom, vamos então repercutir a próxima notícia e esta outra notícia internacional e é uma espécie aí de de ironia, né, é uma ironia mas uma verdade porque na prática é isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Então, a casa começa a cair e os podres começam a aparecer e os Estados Unidos terão que pedir dinheiro emprestado à China para enviar à Ucrânia a firma senador. Então, o governo de Joe Biden terá que pedir dinheiro emprestado à China para, no caso, para fornecerem à Ucrânia um pacote de assistência no valor de 40 bilhões de dólares. Olha só, isso aí revertendo, convertendo, perdão, em reais dá em torno aí de 202 bilhões de reais, já que os Estados Unidos não têm dinheiro de sobra. Disse nesta sexta-feira 20, o senador norte-americano Rand Paul. Então, ele simplesmente abriu o jogo, né? É um pouco de ironia, mas ele abriu o jogo porque estão sem dinheiro. Aí eles estão sem dinheiro e mandando, mandando milhões, bilhões, aí, toda semana, o Jonas, toda semana, nós noticiamos aqui, Estados Unidos manda tantos bilhões de dólares para a Ucrânia. Na outra semana, mais uma vez, Estados Unidos aprova um pacote com tantos bilhões de dólares, toda semana. Isso aí, depois da guerra, toda semana, eles estão aprovando e mandando dinheiro lá para a Ucrânia. E aí, o senador, esse senador aí, chutou o balde, dizendo que exatamente não tem mais dinheiro. O povo lá está passando necessidade também, quando eu digo o povo, é o trabalhador, o desempregado, mesmo o empregado lá está ganhando bem, bem menos que há quatro, cinco meses atrás, nem se fala um ano, depois da pandemia, o negócio lá também desabou e agora o dinheiro está, a teta está secando. E aí, meus camaradas, eles vão ter que, é claro que, é uma ironia, mas eu não duvido nada, eu não duvido nada porque ele falou de maneira, ele foi sério em falar, ele fez toda uma retórica, ele fez toda uma justificativa de que a solução é pedir dinheiro para a China. Agora, aquilo que eu sempre comento, os Estados Unidos estão super endividados com a China, só em termos de títulos, títulos aí, eles estão devendo títulos e mais títulos nessa dívida com a China, portanto, de acordo com especialistas aí nessa área econômica, se os Estados Unidos, se a China, perdão, resolvesse cobrar tudo que os Estados Unidos devem neste momento, eles quebrariam os Estados Unidos em questão de dias, de semana, e não tem também, não tem como pagar essa dívida com a China. Então, eles ficam de retórica, ficam atacando a China, mas a China tem eles aqui na palma da mão. O Jonas Carreira queria ouvir também a tua opinião. É isso, Oswaldo, desde quando o Biden entrou no governo norte-americano, derrotou o Donald Trump, os Estados Unidos têm passado por uns momentos bem inéditos na história americana. Não tão inédito assim, mas a gente pode dizer que é inédito na história contemporânea, a retirada das tropas na Afeganistão. Recentemente, agora, o Congresso americano, o Congresso americano, olha só, o Congresso americano, recentemente, essa semana, acho que foi ontem, o Congresso americano fez uma conferência, uma reunião com as Forças Armadas norte-americanas sobre ufologia. Um comandante lá do Pentágono, tem uma filmagem muito conhecida pela internet, pelo The History, quem gosta de alienígenas no passado, de um OVNI passando, sendo filmado por um piloto norte-americano. e o comandante do Pentágono falou que aquilo lá realmente, eles chamaram vários técnicos e é mesmo um OVNI. E agora a gente vê essa declaração aí direta ou indireta, como você queira, no seu ponto de vista, achar, para mim, é direta de que os Estados Unidos estão em crise. Os Estados Unidos estão em crise, estão vindo a público dizer que existe vida, está trerestre na Terra, para ver como é que está o contexto dos Estados Unidos nessa candidatura, nesse poder aí do Biden. Mas falando sério, a gente vê que em 1991 os Estados Unidos impôs o seu imperialismo através de guerras. De 91 até os dias atuais os Estados Unidos tacou mais bomba do que a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Na eleição de Donald Trump ele deu uma desagarrada desse modus operandi do imperialismo, da ordem unipolar, para tentar recuperar o poderio imperialista norte-americano. Não conseguiu porque veio a crise pandêmica. Então, os donos do poder dos Estados Unidos decidiram voltar com o Biden e o Biden volta com um discurso armamentista, um discurso guerra, voltando com a sua origem de 1991 a origem da ordem unipolar e tentando escalar uma terceira guerra mundial. Só que agora os Estados Unidos estão quebrados economicamente e não tem como manter a sua própria origem, o seu próprio ponto principal que deu a originalidade da ordem unipolar. E como o senador falou, ironicamente, ou até num tom de verdade, para os Estados Unidos manter a sua presença imperialista que é sempre o pipoco de guerras na Europa, principalmente no leste, no Oriente Médio, vai ter que pedir dinheiro de um outro país que está surgindo aí para derrubar o Unipolar. Então, é um paradoxo geopolítico e ao mesmo tempo complexo para quem gosta de fazer análise internacional. O que a gente pode concluir é que os Estados Unidos já está quebrado e a ordem unipolar está chegando ao seu fim. América Latina que se prepare aí por uma integração progressista. Val. Este é Jonas Carreira, comentarista, analista político que fala de Brasília. Participa sempre aqui no Jornal Mundial o nosso colaborador e também o nosso correspondente, uma espécie de correspondente na capital federal, Brasília. Então, é isso, meus camaradas. queria mandar aquele alô também para quem está chegando agora, ainda que no chat, você que não veio para o chat, venha neste finalzinho, deixe sua mensagem, faça como o Estefano Barbosa e ele diz aqui a China poderia usar a Ucrânia para sacanear os Estados Unidos. Então, é isso, né? Por aqui também ainda o Estefano diz aqui os Estados Unidos em crise e ainda quer ironizar a Venezuela, né? Então, é uma situação aí, mas a Venezuela agora, a impressão que eu tenho neste momento, né? A Venezuela que está naquele ritmo de crescimento econômico, né? Está todo mundo aí com uma crise econômica e a Venezuela teve um salto aí imenso agora, nesses últimos meses, a economia da Venezuela começou a reagir, está reagindo muito bem e para completar, para aquela história quando o time vai bem, qualquer soprãozinho, né? O time dá uma agulhada no adversário. Então, a Venezuela começou a reagir, começou a melhorar, neste momento é o país que está disparadamente aqui na América Latina com uma economia se recuperando de vento em poupa, né? E aí vem essa notícia que os Estados Unidos mandaram mais uma vez o recado que eles querem comprar o petróleo da Venezuela. Vão liberar, vão desbloquear a Venezuela e para, é claro, com aquele interesse aí de cancelar o petróleo rússio, o russo, né? Mas a Venezuela tem que aproveitar para ganhar muito dinheiro aí desse governo de Oibay. É claro que isso aí é um momento, pode acontecer, pode não acontecer. Já colocaram aí também na parada o João Guaidó, isso não é muito bom, mas de qualquer maneira eles estão arregando e para a Venezuela neste momento é um momento muito propício. Então é isso, Jonas Carreira, um forte abraço, um ótimo final de semana, mais um final de semana chegando, mais um sextou e estaremos de volta aí na segunda-feira trazendo mais uma edição aqui do Jornal Mundial. Então um abraço por aí, curta o frio neste final de semana, Jonas Carreira. É isso aí, Valdo, mais uma vez obrigado, estamos juntos, um bom sextou, bom final de semana para você também, para a produção, bom final de semana aí, Stefano, Deneide, hoje só teve Stefano, ontem o chat estava bom, mas o Stefano está sempre aí para alegrar e para trazer aí os sempre bons comentários, boa noite Stefano, bom final de semana, estamos juntos, Valdo, e até segunda-feira. Muito bem, eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui do Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional, e estará de volta na segunda-feira a partir das 10 horas da noite, lembrando que o reprise do JM vai ao ar sempre aqui na TVC Jornalismo, você assiste todos os dias aí, portanto, a partir das 8 horas da noite. Um abraço para todo mundo e até segunda-feira. e até segunda-feira.